Bom, mudando de assunto, em Marabá, no sudeste do estado, a Polícia Federal e o IBAMA flagraram um garimpo que trazia risco para a linha de transmissão da usina hidrelétrica de Belo Monte. O novo ponto de garimpo ilegal foi encontrado no Rio Novo, em Curionópolis, e é uma região que já foi alvo várias vezes de muitas operações. No local foram apreendidas duas escavadeiras, dois motores estacionários e dois mil litros de combustível. Pela impossibilidade de remoção, todos os itens foram inutilizados. O prejuízo total do crime na ação é de quase 2,6 milhões. As linhas de transmissão da usina Belo Monte passam por quatro estados, Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, abastecendo o Sistema Interligado Nacional, o SIM, que distribui energia elétrica para todo o Brasil. O avanço do garimpo em direção às torres de transmissão traz sério risco de desabastecimento ao país. Conforme atestado por órgãos ambientais, a bacia hidrográfica local já apresenta alto grau de contaminação por conta do uso irregular de mercúrio. O Rio Novo é o mais agredido nos últimos anos, levando poluição ao rio Parauapebas, que fica às margens da Floresta Nacional de Carajás. Se confirmada a hipótese criminal, os responsáveis poderão responder por crimes ambientais, crimes de usurpação de recursos da União, extração ilegal de minério, associação criminosa, dentre outros. As investigações seguem em andamento.